Maria foi misericordiosa na terra. Santo Epifânio chama a Divina Mãe de unividente, pois como Mãe desvelada, é toda olhos para atender as nossas misérias na terra e aliviá-las. Perguntar um dia ao demônio, quando eres conjurado de um processo, qual a ocupação de Maria? Respondeu o interrogado, sobe e desce. Queria dizer que essa bondosíssima rainha desce sem cessar a terra para trazer graças aos homens e sobe aos céus para obter favorável despacho às nossas preces. Tem razão, portanto, Santo André Avelino ao chamá-la administradora dos bens do paraíso, porque continuamente está às voltas com a misericórdia, impetrando graças para todos, tanto para os justos como pecadores. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, diz Davi, mas os de nossa rainha, diz Ricardo de São Lourenço, estão voltados tanto sobre os justos como sobre os pecadores. São os olhos de mãe, os olhos de Maria acrescenta a ele, e a mãe vê-la não só para que o filho não caia, senão também para levantá-lo após a queda. Claramente, o próprio Jesus Cristo deu a entender a Santa Brígida, dizendo em sua presença à Santíssima Virgem, Minha mãe, pede-me tudo quanto quiser, diz, eis o que o filho repete no céu a Maria, fulgando em satisfazer a todos os roubos de sua querida mãe. Ora, o que pediu então Maria? Ouviu a Santa Brígida responder ao filho, imploro misericórdia para os infelizes, Como se dissesse, meu filho, vós me destinastes a ser mãe de misericórdia, refúgio dos pecadores, advogada dos infelizes. Dizeis agora que vos peço o que quiser, que posso eu desejar, senão que useis de misericórdia para com os miseráveis. Assim, ó Maria, sois tão cheia de compaixão, exclama São Boaventura eternamente, Tão extremosa em socorrer os infelizes, que pareceis não ter outro desejo nem outra ocupação. De todos os pobres, são os pecadores os maiores, e por isso Maria implora continuamente ao filho em favor deles, a severa Beda. Durante sua vida na terra, tinha a Virgem, um coração cheio de piedade e ternura para com os homens, observa São Jerônimo, mas tinham-o de tal forma que ninguém pode sentir tão vivamente suas próprias aflições, como Maria sentia as alheias. Bem o mostrou nas bodas de Caná, de que já temos falado, na falta de vinho de São Bernardino de Sena, a senhora assumiu espontaneamente o ofício de compassiva consoladora. Com padecida da aflição dos noivos, empenhou-se junto ao filho e obteve o milagre que fez abundar o vinho nas talhas de água. Amém.